Mais mudanças à frente, Chico. Toda semana nós vemos veteranos se aposentarem, como Carl Weathers hoje, ou serem demitidos para abrir vagas para esses corredores mais jovens e rápidos e... ainda não acabou. Olá, mais de corrida. Bem-vindos às 500 milhas de Los Angeles. A última corrida da temporada da Copa Cristã foi um ano. Você só pode fazer isso? Eu compro pra vocês faz 10 anos. Brick, desculpe, Brick, já tomei minha decisão. Contaram seu número pra alguém? Eu venci duas vezes ao passado. Aí, Bob, você sabe o que tá acontecendo com o Brick? Ué, você não é o Bob. Meu nome é Brick, meu irmão. Oi, campeão. Ué, cadê seus amiguinhos? Uma checagem final nos pneus e Storm chega na pole position. Manda ver, manda ver, manda ver. Tudo finalizar com uma ótima corrida. Faltam 40 voltas e o líder da corrida, Jackson. Storm está indo para os boxes com o McQueen na sua cola. Um bom pitstop pode significar a diferença entre vitória e derrota. Vai, 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 vai. Quinto, vai lá. Você tem que lutar pra lá antes dele. Quinto, vai logo. Vai, vai. Mas que pitstop foi esse? Meu camarada. Ele tocou a liderança. Será que ele vai se manter? Aí, McQueen, tá tudo bem? Escuta, não esquenta, amigo. Teve uma carreira legal. Vou te aposentar poder. Storm, de novo pra frente. Inacreditável. McQueen está perdendo posições. Perdendo posições. Não, não, não. Não, não. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL